E aí galera do meu canal, tamo aqui com o mesmo convidado, as palmas, as palmas, vai E aí galera do meu canal, ó, e hoje temos o que? A gente tá uma coisa didática hoje, tira 0 em 1 aí, vocês três Quem saiu primeiro é alguém? 0 em 1, vocês três, vai, 0 em 1, não, 0 em 1, quem saiu? Você é o primeiro Não, ele passou Não vai fugir Bora, menos de um minuto pra resolver essas continhas aí, vai Vai, 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 vai Escolha uma das pessoas pra salvar você Vai, 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 vai Oxe, é inteligente Vai Vai, vai Eu vou salvar ele também, não Você tá muito envolvidinha Camila, faça logo essa Não, meu Deus Eita, ela tá arrasando ali, viu Eita 4, 1, 7, 6, 5, 4 30 segundos Vai, 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 vai Não, meu Deus 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 10, 8 Fechou Quanto foi? 30, 1, 1 Não, meu Deus Ela arrasou na conta pra ela fazer isso Mamou, 18 a 1 8, 8, 16 Marro, 17 Marro, 18 1, vem pra cá Ah, é 4 mais 1, 5 Isso, isso Vem tu que queria fazer a primeira conta, né? A boa Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Tudo isso que era mais fácil Vai, responde Vai 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 Minha gente 8 dividido por 2 Dá 4 4 vezes 2 8 Que vem o 4 4 dividido por 2 2 2 vezes 2 4 4 menos 4 0 6 6 dividido por 2 3 3 vezes 2 6 E 2 Que por 1 Dá 2 Júlia, faz isso aí Minha hora Acabou, gente Não, essa daqui ficou errada Porque você xoxou Não Xoxou Todas erraram Porque elas não estão Não estão cumprindo as escolas Acertou, não, meu amor O resultado final não era 18, não Já mais fácil Sim, mas eu acho que acertamos Oxe, mas isso aqui é o resultado Mas eu tenho que acertar Olha pra câmera Minha nossa senhora